E agora a gente mostra uma iniciativa para dar um respiro nessa atenção dos profissionais da saúde aqui no Brasil. Pois é, Carol. O Grupo Corpo, que é um dos mais famosos do país, começou hoje a oferecer aula de dança de graça para estimular o relaxamento e também o autocuidado desses verdadeiros heróis da pandemia. A Thais está na linha de frente no combate à Covid-19. Tem sido essa rotina, muitas horas, tensão o tempo todo, medo do que a gente vai encontrar pelos nossos pacientes, pelas nossas famílias, por nós mesmos. Cirurgiã, especialista em patologias pulmonares, ela trabalha pelo menos 60 horas por semana em quatro hospitais de São Paulo, epicentro da pandemia. Apenas na capital, mais de mil profissionais foram contaminados. 16 morreram. Até me emociono, porque, vou chorar, eu sempre quis e eu achava que eu poderia sempre resolver o problema das pessoas. E eu vi que não, que eu posso muitas vezes levar conforto, levar dignidade, levar amor para cada paciente. Foi pensando em retribuir o esforço da Thais e de todos os profissionais da saúde envolvidos diretamente no enfrentamento do novo vírus, que o Grupo Corpo preparou aulas de dança gratuitas. Vamos entender outra sequência. Eles estão o dia inteiro naquela tensão, imagina, com máscara, com todo aquele equipamento, cuidando de pessoas que estão, além da doença, num sofrimento familiar também, assim, eles lidam com esses sentimentos, né? A programação dos bailarinos inclui sequências de alongamento e passos simples. Vamos fazer rotação, para trás, ir, para trás. Pode dobrar o joelho. As aulas acontecerão duas vezes por semana. Quem não puder acompanhar ao vivo, pode acessar os vídeos que ficarão disponíveis na internet. Para os bailarinos responsáveis pelo projeto, o importante é que os profissionais da saúde sintam o quanto todos nós somos gratos ao trabalho deles e saibam que eles também precisam de cuidados. A gente foi pensando em desestressar mesmo e eles terem um momento em que eles possam ser um pouco individualistas, porque eles estão o dia inteiro pensando no outro. Me interessei muito, vou procurar fazer. Balança esse braço. Ver que os artistas, profissionais tão importantes, estão resolvendo dedicar um pouco do tempo deles para cuidar de nós, é muito gratificante, porque a gente sempre cuida do outro e esquece que as pessoas podem querer cuidar de nós.